Agora vamos falar sobre a situação, no mínimo, inusitada do prefeito de Araucária. É isso mesmo. E pessoal, vocês já estão sabendo da história do prefeito de 65 anos de Araucária que se casou com uma garota de 16 anos e fez a nomeação da sogra como secretária, né? Ó, o que aconteceu? O prefeito de Araucária, então, Hissam Derraine, se casou com uma adolescente de 16 anos. O político, ele tem 65 anos e nomeou a sogra, mãe da adolescente, como secretária municipal de cultura. O casamento, ele ocorreu no último dia 12 de abril. Apesar de ser menor de idade, a adolescente, na lei, fala que pode ter o casamento desde que haja consentimento dos pais, conforme prevê a legislação brasileira. E a mãe da nova, agora, primeira-dama da cidade, já tinha um cargo comissionado na prefeitura do município. Aí, após o casamento da filha com o prefeito, ela foi nomeada como secretária municipal de cultura. E, ó, uma atualização de agora à tarde. E hoje, Hissam, ele foi desfiliado do Cidadania. A decisão, ela foi anunciada pelo partido, agora, no período da tarde. E, segundo a própria legenda, foi o próprio prefeito que optou pela saída. Eu começo com Gilmar Ferreira. Olha, é interessante esse tipo de assunto, né? Pelo jeito, o amor não tem idade, mas é cada coisa que esses políticos fazem que não dá nem pra comentar, né? Ele, primeiro, ele tem nomear a sogra na gestão... Agora, ela já tinha um cargo comissionado na prefeitura. E a irmã da mãe também. Agora, a mãe da primeira-dama... A Araucária. A Araucária. Agora, a mãe da primeira-dama é secretária. Estão brincando com o dinheiro público, né? Ele tem todo o direito de casar com quem ele queira casar, se foi autorizado pela mãe e assim por diante. Agora, de o poder público sustentar a família da noite, da esposa do cara, é complicado, né? Celestino, a Araucária é uma cidade sem lei? Uma terra sem lei? Não, a própria lei permite a ele, né? Essa questão de casar com uma menor de idade. Não cabe a gente julgar os interesses dessa adolescente, os interesses da mãe dela. O amor venceu? Cabe a gente... O amor venceu ou não? Eu diria que em âmbito federal, sim. Mas, Araucária, não sei o partido... era da União Brasil... Cidadania. Cidadania e ele pediu desfiliação hoje pela tarde. Segundo a legenda, foi uma própria opção dele. Cidadania, antigo partido comunista do Brasil, né? Que deu apoio ao atual governo federal. Então, assim, é... Isso é culpa da Dilma, do Louvre... É difícil a gente falar em ideologia partidária, mas está tudo envolvido, né? Essas questões de casar com um adolescente, de nepotismo, né? De usar o dinheiro público, a farra do dinheiro público, saber que está amparado pelo nosso pobre judiciário. Essas questões, é difícil até de comentar, Tiaguinho, porque a gente que é cristão, conservador, a gente quer o melhor para as famílias, né? E não esse tipo de farra com dinheiro público. Vai lá, Gilmar. Olha, tem muita gente que... Muitas vezes fala que é de direita, de esquerda, de centro. Gente ruim, gente que faz coisa errada, tem de todos os lados. Do centro, da direita, da esquerda. Tem pessoas que é bom de discurso e acaba recebendo verba do governo federal, listamente, e assim por diante. As coisas são dessa forma, né? Infelizmente. Então, como tem bons jornalistas, tem maus jornalistas, como tem bons advogados, tem maus advogados, então não dá para generalizar. Divaldo, é farra com o dinheiro público? É isso mesmo? Foi o que o Emerson acabou de falar? Pois é, Araucária é uma baita de uma cidade e não é a primeira vez que esse prefeito... Fazendo uma observação, Araucária é uma das cidades do estado que mais recebe imposto de ICMS do estado do Paraná. Vai lá, Edivaldo. Se lembrando que não é a primeira vez, na primeira gestão deles, que ele nomeou a esposa, as filhas, o cunhado, o genro, o papagaio. Então, ele já é conhecido no meio. Sim, já é conhecido no meio, bastante conhecido. E vou comentar, porque a sensação que eu tenho, que é uma tese levantada hoje, é que o caso ali é com a mãe da adolescente, não com a adolescente. Até de suspeitar aqui, eu não vou fazer esse comentário, nem entro nesse método dessa questão. Se é legal, não vejo problema em que ele faça isso. Mas com relação a transformar a mãe da adolescente em secretária de cultura, é isso, Tiaguinho? Secretária de cultura, mais uma. Secretária de cultura. Ela já tinha um cargo comissionado como diretora, agora ela foi nomeada como secretária de cultura após o casamento da filha com o prefeito. Essas questões aí, pois é, a gente tem um problema com a língua bem mais simples. Não é o nepotismo já? Esse caso é um caso muito latente de nepotismo. O primeiro caso, já quando ele foi prefeito a primeira vez, né? Mas uma cidade daquele tamanho, da importância que tem a Araucária, ganhou projeção nacional agora. Vai ficar famosa por causa desse episódio. Mais famosa ainda a Araucária. Eu conheço muito bem, já tive uma passagem rápida por lá, mas passei por lá, uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito de lá e tenho amigos lá em Araucária, manda até um abraço pro Xandão, que ele é de lá, curiosamente, o Filipeira Xandão, jogador de vôlei, mas não é o Xandão que foi grande jogador de vôlei. Aí passou pro Maringá esse menino também. Um abraço aí, ele não vai estar nos ouvindo aí, mas alguém pode reportar ali. Hoje, Marta, tá tudo bem aí? Você precisa de uma ajuda? É uma bomba? Não, não, ainda não. Ainda não? Hoje não. Ufa, vou ficar menos preocupado então. Francês, e aí, é passivo de cassação do prefeito ou não? Eu acho que nada a ver, né? Tem tudo a ver, desculpa. Opa! Na verdade, não seria notícia nacional se não houvesse a paga para a mãe da moça, com o cargo de secretária de cultura e também o emprego para a irmã da moça, que também ganhou um cargo na prefeitura. Irmã da mãe, a tia da moça. É. A tia da moça também? Sim, é isso que eu tô dizendo, houve mais uma nomeação. Não só então a mãe da... Foi a sogra, foi a sogra e a irmã da sogra. Que também tá no bolo ali. Que também não era cargo comissionado antes e foi nomeada agora. Certo. Vai lá, francês, conclua. Do outro lado, o prefeito, dentro do raciocínio tacanho dele, ele quis dizer, ele achou que ele tava fazendo alguma coisa certa porque ele casou com a moça. Na verdade, ele vai estragar, vai consumir a juventude da moça, né? Então, o que eu tenho a dizer num negócio desse? É, o prefeito não podia usar o cargo dele pra fazer uma negociata dessa. E, principalmente, aqui, ninguém tá falando, cabe crítica muito séria à mãe dessa moça. Porque ela fez um negócio e isso é imperdoável. Rogério Calazans, discorra sobre toda essa situação que está acontecendo lá na administração pública de Araucária. Olha, eu, na minha opinião, eu não serei politicamente correto, não, na minha opinião. E vou me sujeitar aqui a ser extremamente criticado pelos ouvintes, pela bancada, não tem problema, não. Eu acho que isso é uma pouca vergonha, sem tamanho, entendeu? Acho que isso é um absurdo. Acho que é uma demonstração da nossa pobreza espiritual, cultural, intelectual. Acho que demonstra o quanto, sabe, o mais baixo que nós temos, não do mais baixo, mas dos mais baixos, sabe, assim, padrões culturais, intelectuais, padrões políticos que nós temos no Brasil. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Um absurdo sobre todos os pontos de vista. Primeiro, o mais simples, pra mim, é o absurdo político-administrativo que esse prefeito tinha que ir pra rua. Tem que ser caçado. Se essa Câmara de Vereadores tiver um mínimo de decência, abre uma comissão processante lá do Decreto-Lei 201, se quiser eu mando um manual. Eu tenho, de 67, entendeu? E caça esse prefeito pela nomeação da sogra e a nomeação da irmã da sogra. Porque tá evidente que é um esquemão que ele criou pra ele, entendeu? Pro seu deleite. É pra ele, é pra satisfazer os seus prazeres. Agora, não dá pra deixar de perceber, desculpem, gente, quem pensa o contrário não tem problema, democracia. A barbaridade no casamento desse senhor com essa adolescente. A moça que foi miss, não sei o que, lá na cidade. Olha que loucura isso. Mistim, mistim ao lugar de 2022. E que barbaridade dessa família de ter autorizado esse casamento. Isso mostra a pobreza familiar que nós estamos vivendo. Ministério Público, promotoria da infância e da juventude no pódio. Não tem como fazer nada, porque a norma não permite. Não é caso de emigreo? Ela foi emancipada. Agora, mesmo sendo legal, é absolutamente imoral. Isso mostra como nós precisamos cuidar das famílias, restaurar a família, restaurar a referência familiar. Porque como é que um pai tem coragem de entregar uma filha numa situação dessa? Sabe, de ir lá assinar. Você faria isso? Eu não faria nunca, entendeu? Assinar uma emancipação. Ah, mas ela quer. Ia ficar querendo até fazer 18 anos de idade. É uma barbaridade. Isso é pobreza, gente. Essa menina tem que estudar. Isso não tem que ir à vida dela. Não tem como ter naturalidade nisso, certo? Por conta da diferença de expectativa de vida. Agora, esse prefeito tem que ir pra rua. Imoral, ilegal. Não tem condição moral pra permanecer no cargo. Essa é a minha opinião. Vai lá, Edvaldo. Eu imagino que o povo prefeito foi eleito, reeleito, com quase 70% dos votos. Já, segundo mandato. Isso mesmo. Não vai ser mais eleito. Eu preciso lembrar aqui, viu, Calazano, essa prática é muito comum no Brasil, por incrível que pareça, principalmente lá na região Nordeste, né? Sim. Então, essas diferenças de idade, assim, eu concordo com parte da sua fala aí, mas infelizmente essa é uma realidade brasileira, né? Essas relações entre pessoas mais velhas e tão jovens aí que causam espanto. Concordo contigo. Causa espanto e causa alguma repulsa. Concordo contigo.